E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Mini Treks na área novamente com mais vídeo pra vocês. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo curto, mais um vídeo rápido aí no canal com a dica desse inscrito aqui, que eu pedi lá no Instagram do canal ideias de vídeos aí pra vocês. Essa semana tá um pouco corrido, por isso que eu tô trazendo esses vídeos mais rápidos aí porque eu tô focado no meu projeto ali do meu Mini Ford Cargo no Bitruc e eu tô fazendo ele super detalhado, com vários detalhes ali que tem igual no caminhão de verdade então dá muito trampo, eu tenho que focar 100% nele e também porque tá chovendo direto aqui no sul, mano, só chove. E o próximo projeto seria pintar o FH de plástico ali que a gente tá montando no canal e com esse tempo úmido aqui é difícil. Bora pro vídeo de hoje que esse vídeo tá bem bacana também chave que chave, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais e valeu! Kuzi Mini Truks, o mais chave do YouTube Então pessoal, pra começar o vídeo de hoje esse caminhão, ele é bastante visto aqui na cidade até porque ele é fabricado aqui na minha cidade pela Agrale é isso mesmo, caminhões da Agrale são bem difíceis de ver em miniatura, né mano? Se alguém já viu algum Agrale, alguém que fez miniatura manda lá no meu Instagram, mano, eu acho mó da hora também aliás, todos os caminhões que eu vou mostrar aqui se você já viu algum em miniatura manda lá no meu Instagram também, tá? Porque sempre tem gente que viu, porque o Brasil é enorme pode ser que alguém já tenha feito algum desses caminhões que eu vou mostrar aqui pra vocês e esse Agrale é o Agrale 14.000 ele é um Agrale chassi grandão, trucado tem o mesmo porte de peso aí dos outros caminhões normais como o Selection, o Ford Cargo ele é bastante visto aqui na minha cidade, na região aqui no Rio Grande do Sul porque ele é fabricado aqui então eu não sei se aí pra cima, no Sudeste, no Norte, no Nordeste é normal de ver esse caminhão aí beleza? então o Agrale 14.000, como vocês estão vendo nas fotos aqui é um caminhão difícil de ver em miniatura deve ser por isso que a galera não faz porque é difícil de ver também tá? então o Agrale 14.000 e aí, o que você acha? valeria a pena fazer esse Agrale 14.000? ou não? ele é bem esquisitão, né mano? Agrale bem grandão falando em Agrale, o Agrale 3.4 também que é um clássico também até hoje não tem, mano ninguém fez o Agrale 3.4 3.4zinho é mais fácil de ver também que esse trucado aí até hoje ninguém fez o Agrale 3.4 também e aí, você já viu alguém que fez? nunca nem vi um projeto que eu ia fazer também e pouca gente montou o Volvo VM mas daí tu pensa, pô coisa, está de tiração, né? o Volvo VM todo mundo já fez todo mundo faz tem até tutorial no teu canal como é que ninguém fez o Volvo VM porém, tem esse modelo de VM que pouca gente monta que é o VM City Volvo VM City ele é uma edição especial cabine simples e que edição top, mano pensa esse VM com uma carroceria branca em cima de quino ia ficar muito top principalmente miniatura, né mano? você já conhecia esse Volvo VM City? eu também não conhecia, mano foi pesquisando que eu achei ele difícil de ver na rua também em miniatura até hoje não vi ninguém que fez esse caminhão aí também mais um da lista o segundo da lista é o Volvo VM City e aí, o que você achou, mano? esse projeto eu já pensei em fazer também tô até pensando em fazer, mano esse Volvo VM City é uma edição especial, né cara? bem diferenciado também é verdade o próximo caminhão, então ele é um clássico das antigas esse já tenho certeza que alguém já fez porém a gente não vê na internet miniatura dele é bem difícil a gente vê 20 miniaturas da 113, do 112 que era o concorrente dele nas antigas se não for me corrijam, né? mas desse caminhão é difícil de ver a galera não gosta eu acho, mano sei lá, mano não sei se não tem cabine ou a galera não tem interesse de montar que é o Volvo N10 esse antigão e mano tem a foto desse rebaixado que eu vou mostrar pra vocês que Volvo lindo, cara eu tava até vendo com os amigos meus que fazem arquivo 3D e fazem impressão 3D a cabine tava conversando com eles pra fazer esse caminhão aí pra mim montar em miniatura porque ninguém quase monta, mano o Volvo N10 é difícil, cara de ver alguém que montou, mano é bem difícil mesmo eu lembro nas antigas o pessoal que montava agora em 2022 sumiu, mano bem difícil de ver alguém que monta esse Volvo N10 bem difícil mesmo pode entrar, mano entra nas páginas de miniatura da galera que faz miniatura que você não vai ver um Volvo N10 agora em 2022 a galera não monta e é uma miniatura muito louca como vocês podem ver o caminhão de verdade rebaixado fica muito top, mano que caminhão doido, né, cara você tá doido então o Volvo N10 é mais um aí da lista então agora vamos para um Volkswagen o Constellation o Bob conhecido por vocês aí aí vocês vão pensar de novo ô, Cus tá de sacanagem, né o Constellation é o que mais tem tu chuta uma pedra tem três miniaturas do Constellation embaixo mas esse é diferenciado ele não é bem o Constellation é o Volkswagen Robust pode ser que ele tenha outro nome, tá mas eu conheci assim por esse nome até porque eu já vejo aqui alguns caminhões que vem aqui perto da minha casa entregar carga ali nas empresas e esse, mano o Robust ele é menor ainda é mais compacto a grada embaixo ela sobe pra cima ela passa do degrau da escada a escada fica um tanto assim pra baixo a frente dele é um pouquinho mais pra cima esse então é um caminhão que também ninguém fez no arquivo 3D esse caminhão aí eu achava que era só pro entregador da Coca-Cola que tinha esse tipo de caminhão tipo de empresa de energia que usa com a frente um pouco mais alta até que uns tempos atrás eu vi um no Cider montado normal sem ser de empresa aí que eu pensei cara olha só que louco o pessoal tá montando isso aí também como se fosse um caminhão normal né porque até então eu só tinha visto desses da Coca e de empresas de energia enfim esses caminhões de empresa que são com a frente bem autônoma eu pensei cara já pensou na calceria como a frente dele é um pouquinho mais alta baixa mais a frente dele ergue a traseira ia ficar bem enterrado a frente né ia ficar muito doido então na miniatura o bom da miniatura é isso que dá pra gente brincar com as cabines ali dá pra estar arquitetando e deixar como a gente pensa na cabeça como é que ia ficar um caminhão na vida real então esse caminhão aí dá pra rebaixar bem a frente porque o para-choque dele é um pouquinho mais alto como vocês podem ver nessas imagens que eu tô deixando aí e aí você já viu algum Volkswagen robust montado deixa aí nos comentários se você já viu alguém que fez ele em miniatura tá bom o próximo caminhão aí mano ele é bem difícil de ver também em miniatura tem gente que monta porém aquele é de plástico grandão mas eu digo um 32 aquele cabine 3D ou bem montadinho ali com a capa de caderno bem feitinha tem gente que manja e domina demais faz até molde de resina que é o Ford Cargo da frente antiga que tem aquela tarja preta na frente esse Ford Cargo é difícil de ver também em miniatura pode entrar nas principais páginas de miniatura mas tu olha lá ninguém fez o Ford Cargo modelo antigo Ford Cargo modelo antigo não tem não sei se a galera não procura não pede para fazer encomenda não tem molde em cabine 3D bom na verdade até tem deixa eu deixar aqui para vocês esse aqui meu amigo casão que me mandou olha só é um projeto bem diferenciado que ninguém fez falando em Ford Cargo da frente antiga tem um que é mais relíquia ainda que ninguém fez esse eu tenho certeza que ninguém fez que é o 3 quarto o modelo 3 quarto eu tenho certeza olha só como é que ele é antigo modelo 3 quarto muito diferente eu tenho certeza que alguém fez sabia não penúltimo caminhão da lista então é o mais recente lançamento já vi até uma galera que estava começando a montar depois desistiu que é o Iveco Tector 9 190 tive que olhar na minha cola ali é muito número 990 você sabe qual que é esse Iveco Tector 990 é esse daqui modelo 3 quarto ele parece que a cabine e a parte de cima dele é o mesmo do Iveco Tector só muda embaixo o para-choque e o queixo ali então o Iveco Tector 990 é outro também que não tem miniatura já vi a galera que estava começando a fazer ele não finalizou não sei por que perdeu o interesse é uma miniatura diferenciada já vi muitos qualificados tem vários qualificados na vida real muito top com um caminhão bem diferenciado também é mais um caminhão que quase ninguém fez Iveco Tector 990 para finalizar o vídeo então esse eu tenho certeza que ninguém fez não sei se a galera ia ter interesse de montar é um caminhão que tem gente que já até esqueceu que ele existe que é um novo Fenemê esse caminhão está sendo usado pela Ambev para entregar bebida o novo Fenemê esse caminhão esquisito como vocês podem ver nas fotos é um caminhão muito estranho mas ninguém fez ele em miniatura ninguém teve interesse parece que ele é feito pela Agrale também mano não sei se ele usa a mesma base daquele Agrale que a gente falou antes é um caminhão esquisito né cara mas será que ele ia ficar massa miniatura rebaixado ali arqueado o cara fazer um negócio não sei e aí o que você acha será que ia ficar top esse Fenemê montado ou não deixa aí nos comentários é um caminhão de se pensar né mano ah o cara pensa ah mas Fenemê assim cara o bom é o antigo né porque quando lançou teve muita gente falando coisa ah que não curtiu que não sei o que deixa aí nos comentários então deve ser por isso que ninguém montou ele em miniatura até hoje né então pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado trazendo essas 7 miniaturas aí que ninguém montou até hoje ou algumas que o pessoal já montou mas faz tempo ou tem gente que já montou essas miniaturas e nunca postou foto ou postou de vez em quando a galera não viu por isso que eu pedi pra vocês mandarem lá no Instagram ou comentarem aqui embaixo alguém que já fez alguma dessas miniaturas aí vou ficando por aqui então até o próximo vídeo se você quiser a parte 2 comenta aqui embaixo também que tem muitos outros caminhões aí que a galera não fez até hoje beleza pessoal até o próximo vídeo valeu e aí cujo mini truque tesouro da favela tchau 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 tchau